Emprezados candidatos, bom dia, meu nome é Thalita, sou servidora aqui do Cefor, esse é o meu lado, é meu colega Alex, ele também é servidor aqui do Cefor e nós vamos dar início ao sorteio das vagas do edital 15. O edital prevê, caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, que seja realizado um sorteio eletrônico, de acordo aqui com o item 7 do edital. Para esse edital foram ofertadas 20 vagas e nós tivemos um total de 44 inscritos. Então vamos preencher o software com esses dados. 20 vagas, 44 inscritos, vou colocar os dados com a numeração e o nome do edital. A partir daqui eu vou gerar uma lista, nós vamos gerar uma lista com a sequência da classificação dos candidatos. Então nós geramos aqui uma lista do primeiro até o vigésimo, porque são 20 vagas e os demais ficaram como suplentes. Ao final aqui vocês encontram a semente utilizada, que é um número utilizado para fins de auditoria. Lembrando que essa classificação ela vai ser homologada a partir da análise da documentação dos candidatos. Então agora às 9h58 do dia 20 do 2, damos por encerrado o sorteio.